Atenui o número de mortes no trânsito no feriado do trabalhador em comparação ao ano passado. Polícia Rodoviária Federal garante que aumento da fiscalização foi decisivo. Ministro do Turismo avalia obras da Copa do Mundo em Porto Alegre. Boa tarde. O número de mortes caiu mais de 100% nas estradas do feriado do trabalhador na comparação com o ano passado. Na Operação Viagem Segura, que vai até domingo à noite, a Polícia Rodoviária Federal e as autoridades estaduais tentam aumentar a fiscalização para evitar acidentes. Em dois dias de Operação Viagem Segura, já foram registrados 85 acidentes em rodovias federais com 27 feridos. O número de mortes diminuiu se comparado com o igual período do ano passado. Em 2013, foram seis vítimas fatais. Neste ano, duas. A Polícia Rodoviária Federal, a cada dia, intensifica mais a sua fiscalização e o número de agentes que estão nas rodovias e estradas federais. Então, com esses agentes atuando efetivamente, inclusive com motocicletas, a tendência é de cair mesmo. Entre o dia 30 de abril e 1º de maio, foram realizados 846 testes de bafômetro, com 19 infrações por alcoolismo. Três pessoas foram presas e 48 veículos recolhidos. O governo do estado, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o Banco Mundial, lançou esta manhã o Observatório de Participação e Governança em Rede. O opgov.net é uma plataforma que reúne diferentes instâncias governamentais para colaborar na pesquisa e implementação de políticas públicas. Cultura digital, democracia em rede e experiências internacionais de gestão vão estar disponíveis para incentivar boas práticas de participação e governança digital. A intenção é proporcionar um espaço de intercâmbio entre as experiências mais bem-sucedidas em âmbito internacional. Porto Alegre é a capital com o maior número de fumantes e a segunda na quantidade de pessoas acima do peso. Os dados são de 2013 e foram divulgados esta semana. Os números fazem parte da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. Nela foram consultadas 53 mil pessoas acima dos 18 anos em todas as capitais e no Distrito Federal. 16,5% dos porto-alegrenses são fumantes e 54% estão com sobrepeso, atrás apenas de Cuiabá, que registra 55%. Um dado interessante é que 90% das pessoas que adquirem o hábito de fumar, isso acontece até os 19 anos de idade. Então, essa é a real faixa etária, ou seja, os jovens, os adolescentes, é que tem que ser atingidos nessas campanhas para que não obtenham esse hábito de fumar até os 18, 19 anos, porque depois é muito mais difícil abandonar esse vício do tabaco. Mais da metade da população de Porto Alegre tem excesso de peso. Isso, o que leva ao excesso de peso? São as outras doenças, que na verdade são as doenças que vão matar mais precocemente do ponto de vista cardiovascular, que é o diabetes, as doenças ligadas ao colesterol, à dislipidemia, que se chama, que é o excesso de colesterol e triglicerídeos, e uma série de outras doenças, inclusive tipos de câncer. Sinônimo de sucesso e sedução anos atrás, atualmente quem fuma gostaria de largar o cigarro. Esse é outro problema também, eu parei de fumar e eu guardei bastante. Mesmo com dados negativos com relação à obesidade, muitos porto-alegrenses buscam manter a forma e aproveitam os parques da cidade para realizar atividades físicas. É o caso do Eduardo, que foi obeso. Em virtude do ritmo muito acelerado, as pessoas acabam se condicionando ao trabalho, e aí no tempo livre estão estudando, estão por casa, e essas atividades acabam deixando de lado a atividade física. Mas tu está descuidando? Estou tentando recuperar o tempo perdido. O Instituto de Cardiologia de Porto Alegre amplia sua unidade de ecocardiografia fetal e pediátrica e aumenta a capacidade de atendimento. Cerca de 80% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde. Essas são as batidas do coração do pequeno Samuel, que ainda está dentro da barriga da mãe. Seis meses de gestação. Cristiane não é marinheira de primeira viagem, não. Esse é o segundo filho. E por aconselhamento médico, veio fazer o exame para ver se está tudo bem. Nessas horas, além do coração, bate uma preocupação. Na verdade, toda ecografia que eu faço, a gente fica com medo, porque é um estágio novo. Alguma coisa nova que ele está amadurecendo. Então, hoje em dia, como tem tanto recurso, assim, dá um midinho, mas ao mesmo tempo dá muita mais segurança, né? Em menos de cinco minutos, o resultado. Nota 10 com estrelinha e com brilho, tá? Rapaz de bom coração. Tá super bem, dá pra ficar bem tranquilo. Cristiane fez o exame de ecocardiograma fetal. Ecocardiograma fetal, o que é isso? É um exame de ultrassom do coração do nenê, que busca detectar ou afastar a possibilidade de alguma alteração. Ou na forma do coração, ou na função do coração. O exame é fundamental para todas as gestantes. Segundo dados do Instituto do Coração de Porto Alegre, de cada mil gestantes, 50 sofrem com a anormalidade no coração do feto. Existem fatores de risco, como a maternidade avançada ou precoce, doenças como diabetes, lúpus, alguns alimentos e líquidos, a exemplo do chimarrão e do café. Ingerir anti-inflamatório também prejudica. Mas por incrível que pareça, somente 5% dos acometidos pertencem ao grupo de risco. A imensa maioria, mais de 95% de todos os problemas que existem, eles ocorrem na população em geral, que não tem nenhum fator de risco para anormalidades cardíacas. Então, se nós só fôssemos fazer esse exame quando existe um fator de risco, nós deixaríamos de ver 95% dos problemas. Há 20 anos, o Instituto de Cardiologia realiza esse exame. Para atender a grande demanda de pacientes do SUS e convênios, a unidade foi reformada, com novas salas de exames e de espera, assim como equipamentos. Com a ampliação da unidade, será possível aumentar os atendimentos às gestantes, passando dos atuais 7.300 para 9.700 atendimentos ao ano. Um aumento de 30% da capacidade, que trará mais segurança e alegria para quem espera o nascer de um filho. Com certeza, o sonzinho do batimento do coração dele é o som mais lindo do mundo, assim. Não existe um som melhor. Veja a seguir. Ministro do Turismo visita obras no entorno do Beira Rio.